Olá Maracaibo Me conta como vai o shop house O esquema lá pela banda das dez New wave no cabelo da moçada Na boate raio dos dez Olê, olá Maracaibo Me fala, me diz do Miralha Dos muros, das muralhas da razão Dos pichadores da emoção Me conta do teatro da cidade Do show, o pispeto, do clima, do som Se ainda existe a nossa praça aberta Ou se está suja de batom Agora solta a voz no bar do parque No nosso canto, o canto é para o ar Na noite do Lapinha a gente encontra Um cantor Marajoara Brasil, meu Belém do Pará Pará, meu Brasil de Belém Belém, meu Pará de Brasil De cortina verde anil Brasil, meu Belém do Pará Pará, meu Brasil de Belém Belém, meu Pará de Brasil De cortina verde anil Olê, olá Maracaibo Me fala, me diz do Miralha Dos muros, das muralhas da razão Dos pichadores da emoção Me conta do teatro da cidade Do show, o pispeto, do clima, do som Se ainda existe a nossa praça aberta Ou se está suja de batom Agora solta a voz no bar do parque No nosso canto, o canto é para o ar Na noite do Lapinha a gente encontra Um cantor Marajoara Brasil, meu Belém do Pará Pará, meu Brasil de Belém Belém, meu Pará de Brasil De cortina verde anil Brasil, meu Belém do Pará Pará, meu Brasil de Belém Belém, meu Pará de Brasil De cortina verde anil Brasil, meu Belém do Pará Pará, meu Brasil de Belém Belém, meu Pará de Brasil De cortina verde anil Brasil